Oi gente, hoje eu vim pra mostrar os brindes do McLunch Feliz de junho de 2016 do Pokémon e da Hello Kitty E se você está chegando agora aqui no meu canal, se inscreva e não perca nenhuma novidade E curta na minha página no Facebook e me siga no Twitter e no Instagram Então gente, vamos ver quais são os brindes Então, o primeiro brinde é o kit de desenho da Hello Kitty Vamos ver Ai que bonitinho Veio um lápis da Hello Kitty Esses dois desenhos Não, são quatro desenhos Esses dois Esses outros dois Bonitinho, não são? Veio com essas três folhas E isso aqui Então gente, funciona assim Você vai pegar Você vai pegar uma folha Vai pôr do lado verde ou do outro lado Mas acho que é do lado verde E uma fotinho que preferir Eu vou usar essa aqui Ai que você Coloca ela assim Vai ficar assim E por que assim? Porque quando você vier aqui, o desenho que está aqui vai ser refletido aqui Vai ser mais fácil pra você desenhar Você olha por um lado e desenha no papel igualzinho Gente, eu não sei falar muito bem o nome dele Mas pelo que eu vi aqui é Primal Krioglu Ele espirra água Quando você puxar, acho que as barbatanas dele E empurrar Vai espirrar por aqui Ó Sai uma pressãozinha Sai um ventinho aqui na frente quando não tem nada Entendeu? Ó Vamos lá Pegar os elementos Pai, pode pegar o elemento pra mim? Olha O rabo dele gira Dá pra tu girar Legal Então vamos lá Aqui na potinha de Bob Esponja Vamos lá Ai, molhou a minha Vamos ver Eu acho que eu molhei a cara do meu pai Vamos lá, mamãe Vamos tentar não espirrar na cara do meu pai, né? Não vai espirrar na minha cara não, né? Esmolha a cara do meu pai E eu acho que é melhor a gente pegar um paninho pra secar essa mesa Esse é o dispenser de adesivos da Lelo Kit Então, essa é a Lelo Kit Ela tem uma trilhinha aqui Aqui tem onde você vai puxar pra você ver e pegar os seus colantes E pra você saber se tá acabando ou não Você abre aqui pra ver Ele tem uma rodinha aqui também, pra quê? Não tenho a mínima ideia pra quê? Mas ele tem uma rodinha Não Não sei, mas eu gostei É legal Gente, esse aqui é o Rayquaza Olha que legal Eu acho que ele é uma cobra, ó Ele abre a boca Quando você puxa essa alavanca Essa minha alavanca pra baixo Ele gira também Será que os braços giram? Eita, os braços giram Os braços giram A parte de cima do corpo dele gira Acho que a cauda dele gira Ele gira inteiro Essa é a Lelo Kit Essa é a Lelo Kit Furador de papel Pra que a ver com esse papelão? Vem com esse papelão pra não amassar papel Tá? Aqui tem três papeizinhos com quatro estampas diferentes A Lelo Kit Ela gira a parte de baixo dela E ela aperta Ó Um, 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 um Você vai colocar o papel A estampa que você escolher aqui Vai apertar Vai apertar Será que já foi? Vamos lá de novo, hein 3, 2, 1 Será que foi? Não Cortou uma pontinha Será que vai mais? Calma aí Vou colocar aqui de bico Pra ver se corta Vamos lá Em 3, 2, 1 E... Ah, isso aqui não é muito bom não Eu acho Se alguém achar um que corte direitinho o papel Coloque aí embaixo nos comentários Porque o meu não tá muito bom não Este é o Primal Gruddle Ele mexe as pernas Os braços e a cabeça Então, ele vem com esse negocinho aqui atrás Que quando você aperta ele levanta a cabeça E abre os braços quando você aperta esta mini alavanca Esse é o Primal Gruddle Essa é uma caixinha pra quebra-cabeças Caixa de quebra-cabeças Vamos abri-la Cara, fiz como ela é Até que é fácil Achei que ia ser mais dura Vem com o quebra-cabeça E o patinho O meu veio um pouquinho amassado Mas foi assim que eu consegui montar Fora que veio amassado E não encaixou muito bem Ficou lindo Eu adorei Ficou muito bonitinho Então, gente Esse é o Lúdia Opa Ele mexe a cabeça Ele mexe o rabinho dele As pernas E os braços Então, ele vem com esse botão aqui atrás Porque quando você fecha Ele abraça Abraça Ou ele bate na asas e voa Vou, 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 vou Vou, vou Essa é a Hello Kitty Porta-régua Ela mexe o bracinho Ela é bonitinha Então, gente Vamos tirar daqui Pra ver como é a régua Opa Essa é uma régua De 23 centímetros Ela mede em centímetros E em polegadas Ela é dobrável Pra encaixar aqui Porque o braço dela levantou Ele não estava Abaixado Gente, olha que legal Quando a régua está aqui O braço dela levanta E quando a régua não está O braço dela baixa Ai, que legal E o único problema É a régua Por causa que Quando vai nas dobras Da régua Aqui e aqui Você não vai conseguir Fazer uma linha reta Já Vai ficar um pouquinho Errada a sua linha Por causa das dobras Mas dá pra medir O Pikachu Esse é o Pikachu Ele vem com a linha dele aqui Ele tem duas rodinhas embaixo Então, gente O Pikachu funciona assim Pra vocês enxergarem melhor Eu vou apagar a luz Tudo bem? Pai, apaga a luz! Pronto, vamos lá É assim Você vai segurar o Pikachu Pikachu E vai arrastar ele O quanto maior Maior a linha Que você puder fazer Melhor Um, dois, três Quatro O que ele faz Ele acende uma faísca Aqui dentro Por causa dos ralhos Que ele solta O negócio é mostrar Lucas, fica aqui Pra proteger o Pikachu Faz favor Que tu não precisa ficar aí Eu sou o protetor do Pikachu Obrigada Olha, gente Quem é o protetor do Pikachu Vem cá Protetor do Pikachu Coitado do Pikachu Ele vai voar Legal, né Então, gente Esse foi o vídeo de hoje Se gostaram Deem seu like Comentem Compartilhem E se inscrevam no meu canal Mil beijinhos E tchau, tchau Ah E coloquem lá nos comentários Qual foi o que vocês mais gostaram O que eu mais gostei foi Ai, gostei de todos Não tem meu preferido Tchau Beijos Mil beijinhos E tchau, tchau Tchau